Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. Mercosul e União Europeia acabam de fechar na Bélgica um acordo histórico negociado há 20 anos. Quem explica melhor para a gente ao vivo é a repórter Daniele Popov. Daniele, boa tarde. O que esse acordo de livre comércio representa para o Brasil? Oi, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O acordo é o mais amplo e complexo já assinado pelo Mercosul, por isso é considerado um marco histórico e foi bastante comemorado pelo governo brasileiro e por membros da União Europeia. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participaram da última rodada de negociações em Bruxelas, na Bélgica. Lá eles concederam uma entrevista à imprensa para falar sobre esses últimos detalhes da assinatura desse acordo. De acordo com o chanceler brasileiro, esse acordo é considerado estratégico e tem um impacto extremamente positivo para a economia brasileira. A expectativa é de que com esse acordo sejam derrubadas, eliminadas tarifas de produtos brasileiros, como por exemplo, suco de laranja, frutas e café solúvel. E as empresas brasileiras serão beneficiadas com a eliminação de tarifas na exportação de 100% da produção de produtos industriais. Produtos como cachaças, queijos, vinhos e cafés também serão reconhecidos como especiais do Brasil. Roberto, eu volto com você. Grande notícia, não é, Dani? Obrigado pelas informações, bom trabalho aí. E o presidente Jair Bolsonaro comemorou a conquista pelas redes sociais. Pelo Twitter, Bolsonaro parabenizou a delegação brasileira pelos esforços na negociação do acordo. Segundo ele, esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e trará benefícios enormes para a nossa economia. Agora há pouco, o presidente voltou a usar as redes sociais para comentar o assunto. Ele disse que está cumprindo a promessa de fazer abrir o comércio do Brasil sem viés ideológico. E com essa informação histórica, a gente encerra esta edição do Governo Agora. Continue com a gente também pelas redes sociais. Até a próxima!